Já fazia um tempo que eu não trazia essas fitinhas amaldiçoadas, né, de Five Nights at Freddy's. Ah, o pessoal tá trazendo umas coisas bem interessantes. E aí eu decidi dar uma olhada, ver se tem algumas boas, e aí me mandaram uma seleção aqui também. Então, tô pegando uma apanhada do que eu achei interessante e do que vocês gostariam que eu assistisse. Então vamos dar uma olhada nisso aqui juntos. Fitinhas VHS de FNAF, pessoas. Ainda existe. E tá cada vez mais popular, ainda mais com o pobre Playtime e o Security Breach, né, que tá trazendo umas coisas antigas aí. Vamos dar uma olhada nisso aqui juntos. Mas antes, pessoas, deixa o gostei e inscreveu no canal. Ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês vão se arrepender. Se inscreve, ativa o sino aí. Dá uma força pra nós, povo. Nós estamos começando a sonhar chegar a dois milhões. Quem sabe um dia. E também, povo, deixa o gostei pra dar uma força pra nós. Lembrando que todos os vídeos vão estar aqui na descrição, viu? Pra vocês verem lá e acompanhar os canais que a gente achou e tudo mais. Vamos lá, povo. Fotos da minha infância. Vambora, né? É o primeiro que tá aqui. Vambora então, demorou. Pessoas, quero hoje falar da plataforma da Booyah. A Booyah é uma plataforma incrível de lives que tá vindo com tudo agora no Brasil. Você pode conferir pessoas no link na descrição, que tem o meu canal lá. E a gente tá postando vários clipes já interessantes pra vocês já poderem curtir e darem uma olhada na nossa página lá. Então, pessoas, vá agora na descrição e também vai conferir também, sabe? Pra você poder seguir e ver as coisas lá. E se você alugar todo dia, você pode ganhar algumas moedas, alguns prêmios legais que a Booyah tá colocando pra quem assiste as lives e quem tá lá vendo todos os dias. Então, pessoas, conferem o nosso canal lá na Booyah. Tá aqui na descrição. E também, né, ver a plataforma que é muito boa de live streams. Confira então, pessoas, e dá uma olhada pra dar uma força pra gente também. Olha lá, Fred Fazer Pizza. Fotos da minha infância. Tiradas em 83. Hum, Foxy Prechou, 93. Ah, eu e o Fredão. Ai, ai. É aniversário da Clara em 93. Ih, já rodou. Show do Boni, 93. Era 93 ou era 83? Eu acho que era 93. Eu devo estar ficando maluco. Devo estar ficando louco, pra variar um pouquinho, né? Aí, a Tica Itamaria braba. Show divertido da Tica, 93 também. Oh, Deus. Ele está aqui com você e está olhando pela escuridão com você. Todo esse tempo. Todo esse tempo o quê? Eu pensei que você fosse corajoso. Oh, Deus. Você se esqueceu de nós. Nunca fiz. Meu Deus. Clara. Clara. Clara, né? Imagina, o dia que eu esqueci de FNAF. Mas nunca na vida. Amigos pra sempre. Oh, Jesus Cristo. Não tem mais sofrimento. Já começamos bem, já. Já começamos bem. Já começamos como? Já começamos brabo, já. Já começamos atacado. Vamos lá, povo. Temos mais pra ver. Tem mais. Tem vários aqui pra ver. Vamos lá. Procura-se. Ele é o procurado. Vamos ver. Tem um novo também aqui. Wanted. Vulgo help wanted. Ou não, né? Pode ser só. Nome William, idade desconhecida, localização desconhecida. Procurado por assassinar cinco crianças. Na verdade, pode ter sido bem mais, né? Mas é a Raposona. A Circus Baby. A filha é dele, na verdade. Me desculpa. Tinha que ser feita? Eu entendi. Fui deixado pra morrer. Hum. Carinhonza, chorona. Ele voltou. Ai. Tipo, se quer a criança chorona? Essa vai ser nova. Anotar qualquer um que entre. Essa vai ser muito nova. Ó o homem por trás do ruim aí, hein? Gostei que esticou. Esticou o bicho. Eu vou voltar. Oh, vou voltar. Eu vou voltar. Por você. Pra você. Ah, essa aí foi ok. Essa aqui foi ok. Eu achei que ia vir a coisa assustadora. Sei lá, né? Mas só esticou. Acabei do bicho. Vamos lá, povo. Lost File. Detente. Lost File. Detente. Ah. Tem legenda? Legenda? Vamos ver se tem legenda. Hum. Esse lugar não existe. Tudo que aconteceu aqui, na verdade, nunca correu. Hum. Não correu o meu ovo. Correu sim. Ó o que tá vindo já matar. Ó ele aí. Oi, Fredoncio. Só temos nós outros aqui. Só temos a gente. Gostei. Uma vez mais sozinhos. Gostei. FNAF no México. Igual o que é. Buscamos ajuda. Você buscou ajuda. Porém, a sua culpa agora estamos presos. Não podemos confiar em você. Oh, meu Deus do céu. Olha ele vindo aí. Ai, Cristo. Você nos causou dor. Como ele. Eu não fiz nada. Fiz... Oh, apareceu... Oi. Ah, save them. É, salve eles, viu? Oi, Fredoncio. Você tá um pouquinho perto demais, viu? Não precisamos de você. O que é isso, Puppet? O que é isso, Fredoncio? Eu não fiz nada, mano. Salve eles. Ai, meu Deus. Cristo Redentor. O bagulho tá louco. O bagulho tá ficando cada vez mais louco. Gostei. Gostei disso aqui. É a primeira fita espanhol que a gente assistiu aqui. Muito louco. Vamos lá. Ó, tem aqui, ó. É, Health and Safety. Ai, meu Deus. Nós estamos um atrás da outra. Vamos embora. Essa última foi louca. É, segurança e saúde, né? Informação, é, querido, pela lei e tal. Escute atentamente essa fita. Aê. Aê, segurança e saúde da Fred Fazbear Pizza. Pra manter os clientes seguros, você precisa ler todas as coisas daqui. Fique limpo. Primeira dica, né? Lave as mãos. É importante que você mantenha o lugar limpo. E manter os insetos e outras coisas fora, né? Do prédio. Coisas sujas, né? Fique perto dos seus pais. Pra prevenir acidentes a acontecer, por favor, fique perto dos seus pais. Né? Fique perto deles. Não fuja, né? Saia antes de escurecer. Óbvio. Some, criança. Seja legal. Exato. Até dentro da comunidade FNAF tá precisando. Bulli é ruim e... Você não precisaria... O quê? Nós vamos te chutar daqui. Liberdade. Creonza. Várias greonza. E a pizzaria... As crianças entram nos buchinhos dos animatrônicos. Hummm. Hummm. É só isso? É só isso? É o Golden Fred e a Baby? É só isso? Eu achei que ia pular alguma coisa na minha cara? Pulou? Foi nada. Misericórdia. Tá, povo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. É... Doce melodia. Vamos lá. Doce melodia aqui. Ai, meu Deus. Bora, vai. Esse último foi meio fraco, achei. Meio fraquinho. Não deu... Não deu... Ui, meu Deus do céu. Estou com medo. Aqui é da Puppet, hein? Puppetosa braba. Alguém as... Ai. Gira o negócio da Puppet, pelo amor de Deus. Hummm. Olha. Olha o menu de fita. Toque as gravações. Sem gravações. Insira o novo memory card ou insira o que está agora. Fazer funções. Fazer funções iniciais. E coisa hi-fi de gravação. Cartão detectado. Por favor, espere para carregar o novo cartão. Parece que está vendo naquelas maquininhas... Aquelas filmadoras digital até. Doce melodia. 99 horas de gravação. Parabéns. Que cartão de... Que cartão de máquina é esse? Quero para mim. Nem no celular tem negócio que grava tanto tempo. Oh, Deus. Ah, esse está me dando um cagacinho, viu? Fala para o guarda acender esse negócio aí. Erro inesperado. Por favor, reinicie o sistema. Para... Continue olhando. Continue olhando a caixa. Olha. Olha. Quem diria que deixaria a Puppet assustadora assim, hein? Doce. Doce melodia. Alguém continua tocando a música para ela? Ela me acalma. É. Sabia. Oh, Deus. Hum. Para me lembrar da vida. Ai, meu Deus. Isso aqui é agonia. Nossa. Ela vem tremendo. Oh. Nossa. Essa aí está atacada. Nossa. Por favor. Olhe para mim. Para essa melodia. Matou o guarda. Teve como. Mas essa é... Ih. GG guarda. Ih. GG guarda. Nossa. Mas essa foi muito boa. Essa foi muito boa mesmo. Essa foi muito boa. Essa do Fredico lá. Do Withered Fred. Foram boas para caramba. Gostei. Gostei demais. Gostei demais. Vamos lá, povo. Tem conserto do Fred 2. Olha aí, ó. Oh, Fredsman Determine de como consertar o Fredão. Esse cenário é para cenários de instruções e tudo mais. Não é da série. Sim, é do Hop Wanted. Gostou. Gostei. Virou a fitinha. Vamos fazer certeza que não há nada mais dentro. Para acessar a cavidade de Freddy, pegue o Fredy's Bowtie e pule-a para trás. Que da hora. Que da hora. Né? Deixa aí. É, tem que tirar essa caixinha aí. Por enquanto, está tudo bem. Por enquanto, está tudo de boa. Sapato de criança do nada. Ai, quando cai, é verdade. Nossa, mas agora ficou muito atacado. Caramba, se fosse no Hop Wanted, ia ser incrível. E aí? Tá, o que vai acontecer agora? Olá. Oi, Fredoncio. Isso que vai acontecer quando nós te encontrarmos. Não tem nenhum lugar para se esconder ou para ser seguro. Ai, meu Deus. A gente vai te achar, Afton. Sempre, 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 sempre é o homem por trás do ruim. O homem por trás do ruim está atrás de tudo. O bicho é brabo, fi. O bicho é brabo. Mas antes de irmos para o último, pessoas. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Não precisa não perder mais nada que está acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender, povo. E lembrando que o link dos vídeos está na descrição. E pode mandar outras coisas loucas aí nos comentários que a gente está sempre dando uma olhada. E povo, ó, para mim, a da Puppet e o do Withered Fred foram os melhores. Meu Deus do céu. E esse também foi bom, do Hop Wanted. Agora, vamos lá. Bonnie Repair 3. Ó. Vamos consertar o Bonnie. Hum. Olha, eu não sei de nada, mas... Hum. Tem que remover os olhos deles. Sim, 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 sim. Gostei que isso virou uma fita VHS. Muito bom. Ae. Ele já conseguiu fazer tudo? Ah, está de boa. Está de boa, Bonnie. Ué, não aconteceu nada. Ué, não aconteceu nada. Mas foi de boa. É aí que pega o twist. Porque nós não sabia. Eu achei que ia ter... Nossa, não teve nada mesmo. Eu achei que... Nossa, eu achei que ia ter alguma coisa. Um plot twist, não sei o que. Não teve nada. Sem vergonha. Essa foi a pior fita. Desgraça. A outra estava até boa do Hop Wanted. Essa foi uma desgraça. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Me despeço de vocês e até a próxima.